Aqui é a Flávia Mello, do Equestria Online. Estamos aqui diretamente dos Jogos Equestria Mundiais, na Normandia. E aqui do meu lado, o cavaleiro Stefan Barcha. E a gente vai bater um papo aqui, sobre a experiência dele na Europa. Então, Stefan, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que está sendo essa sua experiência. E como que surgiu essa oportunidade de você vir montar na Europa? Tudo bom, Flávia? Em 2012, eu vim pra Europa a primeira vez com o cavalo Show Show. E eu sempre sonhei em estar perto do Neco e do Rodrigo. Foi a primeira oportunidade que eu tive, competi aqui. Depois eu voltei pro Brasil, fiquei dois anos. E aí, desde o ano passado, eu comecei um intercâmbio maior de competir na Europa, vivendo no Brasil. Eu tive essa oportunidade com o Neco, com os cavalos dele. E aí, fui pros Estados Unidos. Passei a temporada de Wellington três meses. Aí, logo depois, eu optei por vir. Pra tentar melhorar, ter uma troca maior de formações. Aqui na Europa é tudo mais dinâmico. Então, eu fiz essa opção e essa oportunidade com os cavalos do Neco. E você está montando diretamente com ele? Ele te dá aula? Então, eu tenho uma troca com ele. Ele é um treinador que dispensa comentários, né? Além de toda a experiência. Dia a dia, direto, junto. Ele, com 78, 79 anos, continua montando diariamente. Então, ele me ajuda. E aí, é uma oportunidade, assim, que eu me vejo como uma pessoa privilegiada. E quais são as suas expectativas pro futuro? Qual que é o seu planejamento? Meu plano é... Agora, estamos em setembro. Eu vou me mantor aqui na Europa. Tenho quatro, cinco finais de semana de competição direto, já programados. E a nossa ideia é final do ano ir pro Brasil, o Neco vai. Então, vai ter a ideia de dar duas, três clínicas lá num período de duas semanas. E voltar. E aí, depois, ir pros Estados Unidos. Fazer toda a temporada que eu fiz esse ano, de 2014 em 2015. Com o projeto de estar capacitado pra tentar integrar uma equipe numa possível vaga à Olimpíada. Que é o sonho de todo cavaleiro que treina, que busca, é representar o Brasil em alto rendimento. Então, me manter aqui pra cada vez estar mais preparado pra uma possível oportunidade de vaga, alguma coisa do tipo. Qual a sua dica pra aqueles cavaleiros que pretendem, que sonham em voltar na Europa? Qual seria a sua dica pra esses cavaleiros? Eu acho que no Brasil a gente tem muita gente que tem muita capacidade. Isso é inegável que o talento do brasileiro prevalece. Eu acho que se tiver oportunidade de vir à Europa, ver concurso, saltar, tiver oportunidade de comprar um cavalo e vir, não perca essa oportunidade. Porque a melhora é enorme. Só que eu vejo que o esporte no Brasil cresceu e a cada ano cresce. E o exemplo disso é a maneira que o Yuri veio, o Zé Roberto 2012. O Yuri veio esse ano conseguindo resultados importantes. Então eu acho que a gente tem que vir pra cá, mas não esquecer do nosso berço, que é o Brasil. Valorizar o que a gente tem lá e saber que aqui na Europa é um nível elevado, mas a gente é capaz. Então se tiver oportunidade, venha, sem esquecer da nossa pátria. Então, Stefano, eu te desejo muito sucesso. Que você tenha bastante sucesso aqui na Europa e que você consiga atingir os seus objetivos. Obrigado por essa entrevista. Obrigado.